Hum, essa cidade é pequena demais para nós dois Tem razão, só um de nós pode ficar Eita, a melhor parte do filme Eita, esse filme é bom, doido Pra quem vocês estão torcendo? Eu tô torcendo ali pro xerife Eu tô pro outro xerife Vocês estão torcendo pro bandido? É, ele é mó legal O que é isso? Na melhor parte Interromper o programa Aviso urgente, um ataque está sendo feito Procurem abrigo O que? No meio do nosso filme? Não Rápido, a gente tem que pegar coisas Eita, tem um noob aqui do meu lado Olha, atona Ah, tem um noob também Ah, que isso? Tá tudo estremendo Eita, a gente tem pouco tempo Corre, olha, tem um negócio lá A gente vai se esconder ali Peguem coisas Peguem coisas pro nosso abrigo Eu peguei água e sabão Coloquei, pronto Ah, coloquei também Onde é que é o abrigo? Onde é que é o abrigo ali? Peguei a gente Tem um pouco tempo Tem um pouco tempo Tem um pouco tempo Tem comida aqui, comida aqui, comida aqui Socorro Rápido, gente Será que a gente já tem o suficiente? Eu tô chegando com mais comida Vai, Tice, coloca comida Puxa, é uma bateria na garagem Pega, come, pega Bora, tô na Ué, não tem mais nada Tá tudo vazio Pensei, tem um andar de cima Tem um andar de cima Tem um andar de cima Água, mochila Ah, Alice, rápido Rápido, tá cantando tempo, véi Tô indo Ah, não Ah, vou entrar Tchau, gente Eu vou, a caixa de ferramenta Vai, rápido, entra Entra, entra Ah, não vou, não vou chegar Entra Entra Quase que Eu tinha que pegar a caixa de ferramenta Eu quase morri por causa das coisas, gente Olha Que som foi esse? Uma explosão Estamos salvos Eita, se ficar lá fora, eu acho que morre, hein, gente Eu também acho Eu também acho Olha Uou, olha Estou no abrigo Ah, bot em board Ah, não Ah, tá explicando aqui, olha Tem player status pra você saber se você tá bem Ah, legal É, bot em board Eventos aleatórios vão acontecer, blá, blá, blá Nossa, que legal Olha a nossa base Uau A gente pegou muita coisa Estamos aqui hoje em Residente Esqueci o resto Radiante Residente Junto com a Alice Oi, Leirinha, tudo bem com vocês? E junto com o Detona Oi, Galerinha Oi, Galerinha Vamos ter que sobreviver, gente Ó, temos água Temos Feijão Feijão, eu adoro feijão Ainda bem que a gente é BR, ó, muito feijão Tem até um computador, olha Que legal, gente Jogar Roblox Dá pra mandar e-mail Ué Acureceu Mel, tem um negócio aqui, ó Dá pra ficar na ventilação Eita Tem algo ali O que é isso? É uma... É um rato? Gente O que é isso? É uma aranha? Ah, dá pra fechar Tem outras É um rato-oranha Rato-oranha Não pode fechar mais de duas ventilações ao mesmo tempo Senão fica sem ar Que susto Eu vi a Alice ali no canto e tomei um susto Gente, olha aqui Eu consegui pegar uma máscara Boa Dia 2 Dia 2 Ganhamos uma bad Boa Ganhamos uma bad Vamos ver as ventilações pra ver se tem alguma coisa Olha essa aí, eu vou olhar essa aqui Ó, temos chuveiro Essa aqui tá fechada Temos privada Essa aí fechada dá pra abrir Fecha, fecha, fecha O zumbi O zumbi da Alice Aqui, gente Temos uma arma ali Temos um graveto Temos um graveto Bate que é um graveto mesmo Zumbis Antes de... É, os zumbis vão aparecer Que? Uou Vai aparecer aleatório Não, tem um cano quebrado aqui Tem que arrumar aqui, olha É um chuveiro? Não, tu ligou o chuveiro Eu também Não Fix Tá Ah É aquele joguinho que tem que manter todos assim? É, não pode deixar chegar no final, acho Ah, eu não li as instruções Ah, o Mel tá ali consertando no banho Socorro Tô consertando enquanto eu tomo banho Pronto Boa Feito, gente O que é isso aqui? Rebuild? Tava quebrado Tava Tá quebrado isso aqui? Vocês estão vendo? Gente Tem que reconstruir Acho que foram os zumbis Ah, foi daqui que ele veio É Dia 3 Cadê? Cadê as madeiras? Não tem? Cadê minha caixa de ferramenta? Já era, Detona Perdeu Eu peguei minha caixa de ferramenta Tem que reconstruir esse também, gente Ah, não Sério? A gente não tem pra isso E esse? Que? Tudo isso? Tem um monte Acho que a gente já era Será que ele já sumiu aqui da ventilação? Sumiu, Tis Sumiu Eu acho que dá pra gente ir lá fora procurar coisa Pra construir Ah, que legal Vamos lá fora Será? Vamos lá Você tem que tomar cuidado, né? Porque tinha zumbi É, pega um graveto na mão Tem algo aí? Todo mundo com seus gravetos Vamos lá, então Todo mundo junto Eita, como assim? Perdição? Uou, eu vou Bora lá E aí? Peguem suas armas e suprimentos Perdição deixando? Suprimentos? É, tem que pegar coisa, não É verdade, né? Deixa eu ver se eu... Ah, que é isso? O que é isso? Tem um rei aqui O rei chegou ao grupo de cavaleiros Eles vão entrar e pegar o quê? Vamos dar ou não? Pegar uma comida por três dias? Vamos dar Pronto, pronto Sai daqui, rei Tudo bem Que susto Então Dia 4 A gente não ia sair em expedição? Então Ah, a gente saiu Ai, que susto A gente saiu em expedição Cuidado, cuidado Olha, tem melancia Podem haver coisas Melancia contaminada aqui, ó Tá chovendo ácido? Verdade Rápido Procurem algo A gente tá perdendo vida no ácido Sério? Achei um spray anti-bug Anti... Eu também achei Mas como é que a gente pega? É o E, não é? Não dá pra pegar Se aparecer o E, dá pra pegar Se não, não dá Gente, vamos dar o fora daqui Ai, que susto, pai A gente vai morrer Ai, eu peguei um medkit Vamos não, vamos não Peguei dois medkit Peguei um medkit O que é isso? Vou pegar Ai, gente Eu só consegui pegar dois medkit Dois tá bom Dois tá bom Vambora Não consigo pegar nada Eu tô morrendo Rápido, rápido Minha vida tá na metade Ainda bem que temos um graveto Pra nos proteger, hein? É Como é que a gente se cura Com o medkit? Ah, eu acho que é lá na base Vamos Vambora Vamos Sai Entra logo Por favor, me deixa sair Eu não consigo sair Eu entrei Pronto Lick from ceiling O que é isso? Lick from ceiling É pra limpar Lixo Rápido, rápido Ô, Mel Se cura ali Ai, verdade Ah, o lixo é assim, ó Igual o Paul Aquele minigame do Paul, sabe? Ah, do Paul Eu gosto desse Eita, o que é isso? Ah, não Olha aqui Os zumbis estão tentando entrar Pegue armas Ah, o que é isso? Coloquei umas magilhas Ele vai te pegar Coloquei a magilha de rato O zumbi ali O ali Ah, a gente morreu Seu corvo perdeu Vamos lá Família unida De uma estrela vencida Eu tenho que se curar Aqui, mais um Mais um Pronto, vou me curar O scanner Eu não li Vocês leram? É um scanner Não pode se mexer Que? Não pode Parados Estátua Parece que é um laser De quem atacou Tá procurando vida Com o scanner E ele detecta movimento Cadê o scanner? Eu acho que ele vai aparecer Porque ele é vermelho Então o gerador me arruma O gerador Tudo eu Tudo eu aqui Ah, tá Ah, não É aqueles minigames Ah, não Ah, lá vem o scanner Não se mexe O scanner tá aqui Fica parado Vou ficar parado Socorro Socorro Passou Eita Passou Calma, calma Ele passou Espera Ele vai voltar Tá voltando Ah, não O cano acabou de quebrar Tem um problema no teto No cano Alguém conserta o teto E eu conserto o cano Diz Conserta o teto Onde é que tá o teto? Aqui em cima de mim Ah, o cano é esse de novo E eu vou ver o computador Tem mensagem Tem mensagem? Tem O que que diz? Não sei Não sei Já era, né Porque o teto não sabe inglês Ninguém sabe arrumar teto aqui É uma Arrumei Ah, você arrumou? É um novo mundo Não precisa falar línguas tradicionais Eu vou inventar minha própria língua O detonês Detonês Sério, detono? É Meu Deus Gente, gente Tem um querendo fazer trade aqui no computador Sério? Sério Olha aí Vai no from No from From Ah Ah, é uma crowbar Vamos 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 Faz tro Troquei Meu, tem um bicho aqui Vem cá ver O que? Olha aqui Onde ele é tão? Olha esse aqui Ele é bem de boa A talha Na ventilação Eita Fecha Agora a gente tem um crowbar Um pé de cabra Viu? Valeu a pena a troca Pega, pega Pé de cabra Pé de cabra Pé de cabra Uhul A gente não ia nem conseguir sobreviver na vida real, gente A gente ainda não consegue arrumar as paredes Ô, Mel É verdade Sabe o que é que pé de cabra me lembra? Toda vez que eu falo ou vejo Ah Lembra de quando a gente era menor Porque a gente jogava um jogo de apocalipse zumbi Que que é aquilo, Mel? E eu sempre pegava o pé de cabra Ah É verdade Olha lá, Mel Eita O palhaço Ele disse que o seu nome é radiação Eita O que é isso? É um minigame? É um minigame Tu tem 30 segundos pra solucionar Ah E agora? Calma, calma Faz aí Que? Não, volta Clica no don Não, volta Volta Qual, Detona? O vermelho Branco O branco muda, Detona Ah, não Ih, vou ficar longe Meu Deus, Detona Não Vocês não vão me abandonar Não, não consegue É difícil Não Não Não, 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 não Seis Cinco Ah, não Oxi, só um mexe, né? E agora? Senhor palhaço O que que aconteceu? Ah Ah, ele deu dano em todo mundo Eles explodiram Ah Ai, que susto Ai, 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 ai Eu quase morri Magic Kitty Acabou os Magic Kitty Eu morri O que que era isso? Ah Mel Aliás, o que que tá acontecendo? Não sei, acabou os Magic Kitty Comida Ah Vocês estão sendo atacados Não, não, não Não, não Comida O que que aconteceu? Era um Magic Ah, eu tô de zumbi Bora, gente Eu vou pra andar de cima Eu vou pra andar de cima Ver se tem alguma coisa Uma máscara Dessa vez vão tentar pegar coisas boas É verdade Tem que pegar coisas úteis Mapa da cidade Meu Deus Boa Peguei o mapa da cidade Tem uma máscara aqui Pronto Isso vai ser útil pra nossa exploração Eu tenho um taco de baseball Meu Deus Ah, o que mais que tem? Nada aqui Sabonete Tem nada? Não dá pra pegar sabonete Bateria E fita? Tem mais coisa aqui? Mais bateria? Não Não dá pra pegar nada Sabonete é bom pra tomar banho, né gente? É Vocês pegaram a comida? Eu não Eu tô pegando um monte A Alice tá pegando as comidas Pega comida, Alice Pega comida Pega comida e água Gente, tem um negócio de bateria Eu vou pegar, eu vou pegar Rápido, Alice Eu peguei, peguei Eu consigo abrir A gente vai ter que ficar Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Entra Entra Eu e o Detona morremos Ah não, eu vou pra fora Carre, Detona Ih, não dá pra ir pra fora Vamos se esconder lá em cima Bora lá, gente Vamos lá, gente Comecei bem Comecei pegando um mapa aqui Boa, boa Peguei a máscara Peguei um monte de comida aqui Tem um machado aí, Detona Tem um machado? Onde? Pega isso Peguei, machado Eu vi uma mochila lá atrás, meu Pega lá, eu vou subir Eu vou subir pra ver se tem algo aqui Ah, não Eu tenho que estar com a mão vazia Sério? Nada aqui É que eu tô tentando pegar coisa diferente, gente Vai, vai, vai Duas caixinhas e bateria Peguei Boa Pronto Gente, sério que Que abriram a porta e não viram lanterna e outras coisas aqui? Oh, achei Meu Deus, eu achei um negócio que ocupa quatro espaços A gente não tinha tempo não, Tice Ah, eu acho que é a minha última subida pra cima Acho que eu nem vou conseguir Eita, vou, vou, vou Peguei dois medkits Vou entrar Rápido, rápido, rápido Tô aqui Entra, entra Ah, tô entrando Ai Conseguimos Pronto, conseguimos Uau Agora, será que a gente vai sobreviver? Vamos lá Vamos ver o que nós pegamos Uau Aqui, ó Temos mochila, temos máscara, fita Olha o que que eu peguei, Mel Eu peguei essa caixa e duas lanternas Boa, Tice Boa Feijão Água, feijão Machado, já vamos pegar o machado aqui É, pega o machado pra se equipar Agora sim Eu acho que feijão e água é o que não vai faltar, gente Ah, gente Lembra que a gente tava sendo atormentado por aquela entidade? Sim Eu acho que era porque a gente não dormiu Ah, tem aqui como dormir É, aqui ó, tem os negócios aqui, gente Tem saúde, comida E o quê? E dormir Comida, bebida, sono e tem outro ali Olha as ventilação Ô, Mel, e aqui tá fechado, ó Será que a gente pegou algum item que fecha? Não sei, talvez a gente tenha tido azar na outra só De eles quebrarem Tá tudo fechado agora Ah, talvez seja algum item também Vamos ver quantos dias a gente sobrevive dessa vez, hein, gente Isso aí, vamos tentar sobreviver bastante, né Ô, que susto A gente tem até lixo, olha só É melhor a gente dormir, gente Ei, comenta aí embaixo se vocês jogarem Quantos dias vocês sobreviveram Isso aí Comigo aqui vocês vão sobreviver pra sempre, né Porque eu sou uma piadista de primeira Ah, mentira, tá aqui A diversão nunca vai acabar Tem nada na tubulação? Acho que não Eita Ai, o que é isso? Pra pegar o machado Quem é o seu cachorro? Ah, é o seu cachorro Ai, meu Deus O cachorro apareceu hoje Ele quer ser seu amigo? Vamos dar pra ele comidinha? Eu dei Vamos dar ou não vamos dar? Eu dei, né? Ele é um cachorro Detona, tá de jardim, imagina Eu vou comer nossa comida Sai daqui, Doggy Detona, temos muita comida Pare Sai daqui, faça Tá, leak from ceiling Ali, ó Detona, conserta o teto Ah, porque eu Porque sim Ô gente, aqui a gente já tem que comer, dormir e tomar água Ah, dá pra ver os outros, olha O meu tá de boa ainda O Doggy vai nos ajudar a se divertir Eu vou jogar uma bolinha e ele vai atrás Vai, Doggy, pega É, pensando bem É uma boa companhia pra passar o tempo É, é verdade É, só faltou um gatinho, gente Eita, consertei E agora? O que a gente pode fazer? Olha aqui, cara Eita Vai ganhar um feijão por dia, hein Um feijão Ai, que susto, Alice Susto, digo eu Dia 3 Vou verificar o e-mail Ô gente, eu vou tomar água porque tá bem baixa a minha Toma, toma Uma seringa por... O que? Menos água Ah, tá, foi Alice Olha o Doggy Isso, o cachorro tava... Ele foi logo Doggy Onde ele foi? Doggy Ele saiu, meu Não Doggy Vamos atrás dele Vamos, vamos Não, não Tchau, gente Minha vez de dormir Eu vou olhar a ventilação, meu Enquanto isso Ué, que som foi esse? Eles sumiram Vocês ouviram esse som? O Doggy voltou, meu Doggy Ele trouxe comida, será? Gente, tá rachando Onde? Não Tudo Tudo? Não, não, não Não é minha vez de dormir Vocês fiquem de guarda Deixa eu dormir, ó Uma ovelhinha Duas ovelhinhas Três ovelhinhas Só três ovelhinhas? Ah, bom Já dormiu demais, meu Pronto, dormi Olha lá Comi Ô, cadê? O cano quebrou Eu consigo Você jura que tem a opção de usar A fita que a gente pegou lá Daí já conserta na hora Ah, ó Tem uma barata aqui Eu vou fechar Uma barata Que susto É, tinha uma barata ali Não sei o que que era aquilo Meu, esse cachorro tá estranho Por que, Detona? Eu não sei Ele é esquisito Olha ele aqui, ó Ele é só um doguinho Você é esquisito, hein, cara? Tadinho Ele só foi passear Ele trouxe comida Não trouxe? Trouxe É, eu acho que trouxe Trouxe um rato de contaminado Nada, Detona Para com isso Bateria, não Bateria? Ah, a gente pode usar bateria, será? Ah, usa Usa Deixa eu botar Usar bateria Pronto Vê, vê se ficou bom Ficou, ficou bom Tá ótimo, gente A cachadura O dobro sumiu Não sumiu não Cachorro 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 O que ele tá fazendo isso, viu? Da onde ele tá indo? Ele tá indo pegar comida É, Detona É a forma dele de agradecer Eu não confio nesse dog Hã Detona também tá muito esquisito E se o Detona for vilão? É Eu ajudei vocês a pegar mantimento Ué, vocês ouviram esse som? Era vidro Eita, tá mais fácil que antes Eu acho que quanto mais coisa tu pega Mais fácil É, disso Gente, mas e as rachaduras no teto? Não, não, não Nem deve fazer diferença Solve-se Ué O rato Não Coloca a armadilha Coloca 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 O gato Todo mundo voltou O rato tem perna? Tem Ele tinha perna, cara É Meu Deus E tinha uma risada bem estranha Daguinho ainda não voltou Será que ele tá bem? Patice, abre a ventilação ali Calma aí, calma aí, calma aí Eu tô vendo aqui os e-mails Meu Deus, Mel O quê? Mel O quê? Vem aqui nos e-mails e vê o segundo e-mail Eu vejo você O quê? O que é isso? Eu vou excluir Excluído Também excluí 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 O que? Só fez Daguinho O doguinho voltou Daguinho Esse doguinho é estranho Ai, ai Olha Ele trouxe mais fita Gente, tem alguém oferecendo aqui em troca de dois magic kits Um negócio de esqueleto A gente troca? Será que é bom? Mas daí vai sobrar dois magic kits Eu vou entrar no ponto Estão sendo atacados Armas Calma, calma O que é isso? Ele é maluco São sobreviventes rivais Não, estão fora Ai, conseguimos Ai, eu vi um negócio aqui, gente Era assim, olha Me pague Aqui Me pague uma água e uma comida E eu não irei atacar você Paga, paga Eu vou pagar, hein A nossa segurança Pronto Esquisito Que isso? O tempo das criaturas spawnar foi aumentado Oh, oh Ah, não Eu acho que era isso que dizia Eu sabia que... Não Manter o quê? A gente mantém ele ou joga ele fora? Vou jogar fora Não, pera Mas e se ele só estiver doente? Então mantém aí, eu vou dormir bem longe dele Ai, que susto Ai Tadinho Ai, que susto Eu falei que esse cachorro era estranho Vamos dar um nome pra ele? O nome dele é Bean Que isso? O que que é isso? Sobreviva Sobreviva ao dog caçando Como? Ai, a gente tem lanterna Ah Ele tá aqui, socorro Ele tá aí Bate nele, bate Ah Eu só tenho que correr, corre Alice Alice, vem com a gente Ah Como é que tem que bater nele? Alice foi Alice foi Alice foi, corre Alice foi Corre Isso aí Alice foi de base Vem, detona Deixa ela Ah Ah Sobrevivemos Tem um laser passando Voltamos 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 Cara Ele não tá aqui, o dog Ele não tá aqui Tadinho do doguinho Tadinho? Tadinho? Ele te mordou na sua cara, Alice Alguém 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 Sério Que isso? Bate neles Eles estão atirando Oh, os caras têm arma Então Que roubados Se cura, meu Se cura Usei o magic kit, pronto Detona seu sozinho Pra expedição Não, eu tô aqui Não, tá lá embaixo O mensagem Tchau, Detona Tu tá sem vida E tu vai pra expedição Eu tenho que dormir Ninguém deixa eu dormir Eu preciso de comida E minha vida tá acabando, gente Ah, não Já era Lixe de novo Acho que a gente não vai sobreviver Tô tentando manter a sanidade Ah, barata O fim do mundo já é logo ali Tamo quase chegando nele Rápido, rápido Não, Detona Chegar no fim do mundo não é algo bom, não Ai Minha vida tá quase acabando Vocês não tem magic... Não, não tem magic kit Eu fui pra expedição sozinho, seus traidores Vai, pai Busca magic kit Pega as coisas É a ventilação que tá fechada Que tá fazendo a gente morrer Tem uns malucos esquisitos aqui com arma Abre as ventiladoras... Não, eu morri Ah, não Spray Usei spray Pronto Por que, Alice? Minha vida acabou Ah, foi pela ventilação Eu estou atrás de mim, Mel Detona, corre daí Jones Vem, Detona Eu tenho que bater neles Ah, eu vou ir atrás do Detona Sério Oi, galera Não consigo Cai dentro Oi, Mel Detona vai morrer Oi, Tice Você voltou? Voltei Cai dentro Ah, morri É, sério Detona se foi também O teto ali, Alice Usa fita Tu usa fita? Sim A gente tem um monte Ah, verdade O hacker quer cinco água A gente não tem nenhuma água Cinco água? Não é spray? Não Bom, Mel A gente tem um problema A gente não tem mais água Nem comida Ô, Detona Nem med kit Nem med kit Isso tem uma quita Ô, ô, só mais uma? E agora? E não tá deixando a gente ir pra extensão É verdade, não tá deixando, né? Será que... Dia 15 A gente tem que dormir mais Pra recuperar toda a vida Dorme mais, dorme mais Minha vida já tá recuperada Não é vida É aqui embaixo, ó Então Ó, o cientista apareceu E ele gastou dias construindo essa máquina Ô Vamos ajudar ele? Ah, vamos Ajuda ele Vamos, gente Já não tem nada? Eita, o que que é isso? Ele sumiu Deixou a máquina aqui? Alguma coisa tá dando dano Que? Acho que é a ventilação que tava fechada Ah Um portal Ah, que é isso? Meu Deus Que isso? É o Ultron Ele sumiu Sai daqui Tá, ele só veio dar uma espiada, gente Relaxa Duro Ah, uma barata Uma aranha gigante Ah, uma barata Cuidado, Alice Cuidado Outro, um voltou Ah, não Sai Ele tá subindo a máquina Não Ah Não tem que sair a máquina, não Eles querem roubar a máquina Custou a cara essa máquina É Deve ser uma máquina que vai deter os robôs no futuro A grande máquina de lavar Será que a gente vai poder viajar no tempo com o que tá aí dentro? Sai, 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 sai E a bomba nunca terá explodido Ah, rápido, rápido Pronto Não Pronto, nada Você viu Abre, abre Não dá pra abrir Não, não Ó, tamo Tamo bem Temos uma máquina de lavar Apesar de ter todos os problemas Eu não tô bem, não Minha visão tá ficando embaçada Detona, você tá bem Eu tô ruim Deixa eu limpar aqui as coisas Acho que eu vou ter que sair pra expedição sozinha, hein Vai lá, vai lá, meu Tá bom, gente Tchau Vou buscar coisa pra vocês Tchau, galera Ai, tô no choque Já vou sair Eita, tem que fechar isso aqui, ó Não tem como Ó, galera Só avisando que tem um bicho ali E eu tô saindo na expedição Então eu não vou ver o horror que vai ser Tchau 10 segundos Ah, não Ali, ó Tem um nessa ventilação ali Abre as outras Ah Vi-se Fechei Ah, não Eu saí Tá Eu tô aqui no mercado Tá chamando ácido Vai, o laser O laser tá aí? Sim Spray Vai Ok, tem comida Spray Peguei Peguei Eu vou morrer Eu tenho que abrir a ventilação Peguei sabão Mais sabão Ai, o laser Pronto Tô de mãos cheias Boa Ô, meu O meu apareceu ali Que eu sobrevivi 17 dias Gente, tem um monte de coisa Eu vou morrer E não pode mais reviver Só uma vez Só uma vez? Tá vermelho Oh, oh Eu vou morrer Eu disse Sobreviva Ué, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tu bugou, meu Tá sem energia Ah, entendi Eu morri ali tentando cair, cair energia Mel, eu vou morrer Essa área da tona Foi muito bom te conhecer, Mel Foi bom te conhecer também Mas assim Eu vou dormir Eu não consigo fazer nada Não consigo fazer nada Eu tô dormindo enquanto eu morro Preciso de água Eita, toma água 18 dias 18 dias Eu acho que eu só tô Sobrevendo Porque eu tô dormindo, gente Come, come, Mel Vai comer Ah, agora eu morri Por que, Alice? Não sei Pronto Só eu sobrevivi até agora Não dá pra coisar a bateria Vou consertar os canos Usa fita Não tem mais fita Ah, não Acabou tudo Ô, Mel Você tinha trazido as coisas? Eu tinha Eu comi tudo Nossa Ela trouxe só pra ela Eu não Vamos rápido Ai, Mel Sobreviva Ai, o cientista Fala Fala o que você quer Ele vai salvar o mundo O cientista retornou Menos uma bateria Dá, dá Eu não tenho bateria Oxe Cientista abusado Que é tudo É eu, hein Conserta o resto Não dá Não dá pra mim Ah, sério Não dá pra mim consertar Não dá pra fazer nada Não dá pra consertar a luz Não sei porquê Acho que é o nosso fim Eu acho que a Mel Só vai esperar a morte Que isso, Detona Ah Como? Como? Você pode ter morrido Em várias coisas Eu acho Ah, é verdade Como não? Qual das Que eu morri De sujeira De ataque De fedor Aranha Do cientista Da eletricidade Então Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, pessoal Uhul Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau Tchau